Bom, estamos aqui no mais um dia, no acampamento aqui, está eu, Paulinho, Rosane, Silvia, estamos aqui, e a bagunça aqui, já pensou, acampamento tem até geladeira, tem até geladeira para ficar aqui, tem a mesinha aqui, para nós tomar um cafezinho, tem a Silvia aqui que nem pisca aqui, que ela fica na internet, escutando coisa aqui, a minha bicicleta, para nós subirmos um morro em cima, e daí tem aqui, a barraquinha aqui, que foi improvisada ontem, pegamos essa barraca aqui, improvisada, para poder fazer a nossa cozinha aqui, daí, tem um lugar aqui que a gente vai ter que fazer o fogo, mas só que a gente vai ser despejada daqui a pouco, então não vai poder acender o fogo ainda, né, tem aqui a barraquinha, que ontem nós não pôde armar a nossa barraca, teve que dividir a barraca com o Paulinho, mas Deus me livre, dormindo uma barraca dessa aqui, e um monte de gente aqui, é muito apertado, quase pegou fogo, virou um forno, né, porque todo mundo respirando aqui, só foca, né, então tá, tá aqui as tochas do Paulinho, já acabou o combustível, né, então é isso aí, então aqui tá o acampamento aqui, que a gente vai passar uns três dias aqui, tá bom, tem um riozinho aqui, e aí Paulinho, dá um ok aí, Paulinho, ok, dá tchau aí, Rosalina, e essa cara de tristeza aí, ó, fica cara, chega, deixa, esquece, as brigas, as coisas, vai, só deu uns dois minutos, tem que completar aqui, por isso que tá inventando, eu gosto que o Paulinho faz comentário, o Paulinho deixa o vídeo bem bonito, comenta aí, Paulinho, fala sobre o vídeo aí, as invenções, olha a luz tem pra tudo quanto é lado aqui, ó, fala aí Paulinho, comenta aí o negócio aqui, a noite virou um dia, fala o comentário aí, e agora nós estamos desmontando a barraca pra ir pra outro lugar, aí o vídeo vai continuar lá, vai, né, então tá bom, então tá bom, dá um tchau aí, e pronto, beleza, tchau, 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 beijo, é, só eu que não vou aparecer, viu, mas eu vou virar aqui, pra vocês dão uma olhadinha aqui, sou eu, ó, aqui sou eu,